Voltando com o espaço feminino, é isso, esse rurru ficou meio fraco. Esse rurru, é porque rurru, é rurru de segundo bloco. O do primeiro bloco ele vem com mais impacto, aí vai, 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 vai. No último bloco ele tá assim, rurru, rurru, rurru. No último bloco ele tá, rurru, rurru. Ele tá louvendo um papo aí. Que isso? Ó gente, então é assim, a conversa de hoje é pra gente pensar, dialogar sobre mulheres que se fazem de vítima. Entendemos que existem situações em que realmente existe assim a possibilidade de sermos vítimas de alguma coisa, não é? Mas eu me lembro do apóstolo Pedro na sua carta, ele colocando que o diabo, ele anda ao derredor procurando, na Bíblia viva, a versão é procurando uma vítima a quem possa tragar. Então é interessante perceber que Satanás, ele não pega qualquer um. Ele quer a vítima. Olha. Entendeu? Então ele com certeza não vai conseguir te achar, porque você não é uma vítima. Claro, não é isso. Isso é interessante. A vítima é aquela que tá com um alvo assim na frente do peito. Ele quer uma vítima. Como você não é vítima, não é você que ele tá procurando. Por isso, amiga, que é muito legal. A gente sempre pediu ao Senhor. Não, sinceramente, nas nossas orações, meu Deus, me dá um coração livre de ofensas. Porque a todo momento, alguém sem pensar pode falar uma coisa que pode me magoar. Alguém, a gente que lida com igreja, a gente que lida, né, lida com pessoas diariamente. Alguém pode soltar uma palavra lá que você, poxa, minha intenção é tão boa, a pessoa compreendeu tudo errado. Mas o importante é a gente estar com o nosso coração livre, que a gente tá fazendo tudo e a nossa vida é do Senhor, é pro Senhor. E pra gente ser usado nesse movimento, a gente está com o nosso coração livre dessas ofensas. Então, uma vítima é um coração que geralmente tem facilidade de guardar rancor. Tem facilidade de não conseguir superar as dificuldades. A vítima também, ela quer chamar atenção. Porque ela é um recipiente de ofensas, né? Ela é um receptáculo de tragédias, de ofensas, de bom entendidos. E aí o que acontece é que ela começa a querer dividir isso com quem tá ao seu redor. E aí ela na boa, tá mais... É, culpa sempre no outro, né? Culpa no outro. Então, daqui a pouco você vai receber um telefonema, uma enxurrada de... Uma... Quero deixar claro aqui. Uma coisa é você pegar o teu amigo, ligar pra ele e falar Ah, meu amigo era por mim, então não vale. Ah, óbvio. Uma coisa é isso. Outra coisa é aquilo que você tá sofrendo por algo que até mesmo você originou, porque você não liberou perdão. E aí você começa a jogar essa amargura, todo mundo que tá ao teu redor começa a sentir essa amargura. Então é hora da gente parar. Na segunda carta que Pedro escreve, ele fala assim, que se você tá sofrendo porque você tá diante de alguma coisa que Deus te colocou no teu coração e tá sofrendo porque tá certo, não é que você tá errado, tá sofrendo porque você pegou o rumo certo e tem pessoas que não querem que você pegue o rumo certo e aí realmente você recebe retaliação e tal. Fica firme, se fortalece no Senhor. E o Pedro diz, agora se você tá sofrendo pelo que você fez de errado, aí é hora de crescer, assumir as consequências. E se arrepender e... É mais o que eu... E viveu o arrepentimento. O que acontece é que a gente quer, como ela falou, culpar o outro, tirar nossa responsabilidade. Como ela falou, às vezes admitir que o erro é nosso, que eu errei, que eu preciso retomar, começar alguma coisa de novo. É no relacionamento, é com o outro, é com a família, né? E a dificuldade dessa pessoa é essa, né? De assumir seus próprios erros. Aquilo que você empacou, aquilo que você não tá conseguindo realizar. É mais fácil culpar o outro. Chegar a dizer que você tá culpado e você botar a ponta ao dedo e... Você fica elegendo inimigos e a torta direita, né? A sua volta. É, eu não tenho... Eu não quero... Porque quando eu... No momento em que eu me responsabilizo, no momento em que eu assumo a questão, eu estou querendo mudanças, de fato. E já saio imediatamente da posição de vítima. Legal. No momento em que eu busco culpados, fico à procura de culpados, eu estou querendo me isentar, né? E aí, muitas vezes, culpo Deus, né? Culpo Satanás, tudo é Satanás. Eu sei que ele não presta. Ninguém vai ovacioná-lo aqui. Nunca. Mas, tudo é culpa dele, ou é culpa de Deus, ou é culpa do outro. Em nenhum momento você se movimenta numa posição de que, peraí, qual é a minha implicação nisso? Legal. Tem alguém que falou isso, hein? Qual é a sua implicação sobre a sua queixa? São queixosos e repetitivos. Sempre a mesma fala, sempre a mesma coisa. Eu conheci uma pessoa, trabalhei com uma pessoa... Falou engraçado. É, ela é ótima. Eu trabalhei com uma pessoa, gente, eram oito horas de trabalho, às vezes dez, às vezes doze. E durante o dia era para mais de dez vezes a pessoa se queixando daquele mesmo assunto. Mas ela não fazia nada para mudar. Então, quer dizer, ela estava naquela zonazinha de conforto dela, vou continuar reclamando, vou ver se ela é esse movimento, mas ela não mudava. Até um dia que ela chegou para mim e falou assim, ai, Marta, eu falei, querida, chega, não aguento mais esse assunto, não. Está na hora de você despertar, está na hora de você mudar, porque ninguém mais aqui aguenta você falar sobre esse assunto. E eu estou falando isso para o seu sou amiga. Eu quero que você cresça, eu quero poder te ajudar, mas você precisa sair dessa zona que você está aí. Ganhou uma e meia. Ganhei. Mas hoje, mas depois, ó, Deus tratou, como é importante às vezes, é um choque de realidade. E depois Deus tratou, hoje é uma pessoa que me ama, que fala, que eu sou... Você fez de uma forma muito assertiva a seguinte pergunta para ela, qual é a sua implicação na queixa que você traz? Gente, se a gente fizer essa pergunta para a gente mesmo o tempo todo, qual é a minha implicação na minha queixa? Essa queixa que eu fico fazendo... Qual é a minha responsabilidade? Qual é, sabe? Qual é a minha implicação? Qual é a minha responsabilidade? O que está acontecendo que essa queixa é constante na minha boca? E outra coisa também, quando a gente se dá muito coitadinho, porque às vezes a coisa está estreita, tudo bem, mas aquela coisa de ficar muito coitadinho, cara, é autocomiseração. Isso é pecado. Entendeu? Tem um louvor que é assim, né? Ninguém me ama, ninguém me quer, ninguém me chama, é de Deus, é de Deus, é de Deus. E querendo ou não, quem é que gosta de ficar do lado de baixo astral, sabe? Tudo é ruim, ó a vida, ó o céu, ó o céu, de rá, de rá, rá. É, por favor, né? Então assim, é hora da... É hora da gente estar aqui, melhor. Cheio de luderice, né? Falando da parte de reclamar, de vítima, né? Me lembrou um pouco assim, da promessa de Deus. Tinha Sara e Abraão, né? Tinha a promessa, a bênção de um filho, né? E o que ela quis? Ela quis dar uma ajudazinha para Deus, botar a serva lá para ter um filho com o marizelo, né? Depois ela veio para a situação dela e ficou como vítima. Uma situação que ela ajudou a criar e provocar. E às vezes a gente é um pouco assim, né? A gente cria, bota lenha na fogueira, como diz o outro, depois quer sair de vítima na história, né? Aquela ali, ela aconteceu aquilo tudo porque ela quis ajudar, não esperava a bênção de Deus. Às vezes a gente não quer esperar o que Deus tem para a vida da gente. E a gente quer dar aquela ajudazinha básica que ela deu lá, botar H na história. Até hoje é a guerra aí. Até hoje também tem briga. E depois ficou se reclamando para o marido dela, porque ela quis meter aquela... Aumentou a confusão. Exato, Ismael. E a gente quer, às vezes, um pouco isso. A gente quer cria uma situação difícil, a gente toma decisão errada e depois quer reclamar, se fazer de vítima. Márcia, quando você estava falando, né? Que você fez o tratamento de choque lá, né? Com a amiga de trabalho. Mas uma forma de ajudar aquela pessoa que se faz de vítima, porque a mesma capacidade que ela tem para ver todos os pontos negativos, ela tem mesmo. A pessoa que se faz de vítima, ela tem uma capacidade especial, talvez sobrenatural, para ver. Porque só ela que sabe o que dá certo, só ela que sabe aonde vai dar certo, o que pode dar tudo, ela sabe. Agora, eu quero só abrir um parênteses aqui, já que pegando o gancho que você está dizendo, um parênteses aqui para você. Existe uma questão também clínica nisso tudo, que é a distimia, que é aquela depressão que ela é uma constante na vida da pessoa. E a pessoa não vê nada de bom, não vê nada colorido, é sempre tudo preto e branco, mais preto do que qualquer outra coisa. Sempre tira conclusões muito pessimistas. O negativismo é uma constante na vida da pessoa. Se existe esse quadro há mais de um ano, é bom procurar uma ajuda específica, clínica, porque é algo que precisa ser visto. E é só um parênteses aqui, porque às vezes realmente é alguma coisa que já está se cronificando na vida da pessoa, e deixa de ser algo só de um movimento, de um olhar, para entrar em um outro grau na vida da pessoa, e que o interessante é que se isso não for tratado, não tende a melhorar. É muito importante. Só tende a piorar. Mas na distimia, ela joga muito para ela, ela perde todo o ânimo, né? E também para os outros. E para o outro também, né? Porque quando não é distimia, eu acho que é um perfeccionismo assim doentio, porque ela procura essa perfeição no outro, porque ela não consegue atingir. Então ela joga para você, que você que não fez o trabalho, se você tivesse feito a sua parte, a dela estava bem feita, mas porque ela também está sendo ameaçada por esse mal-estar também interno, né? É, só é legal trazer uma... Diferenciar. Abrir aí, porque a gente às vezes sabe que existem questões muito mais sérias do que apenas uma... Já pensou, pastor, a gente chegar perto de uma pessoa que está vivendo isso que você falou, e eu ficar dizendo assim, nossa, deixa de estar mais de vítima? Nossa, eu estou enterrando mais ela ainda. Está enterrando, porque se você não sabe avaliar corretamente, de repente em casa tem alguém assim com esse perfil e você só acha que ela é negativa e se acha como vítima o tempo todo porque quer. E na realidade, há um embotamento da vontade e o embotamento do afeto, a pessoa começa a ficar apática, 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 e os pensamentos também começam a sofrer aí um equívoco. Então tem que ser tratado, tem coisas que precisam de um tratamento numa outra esfera que a gente não quer aqui banalizar a dor de ninguém, porque isso é um sofrimento, é um sofrimento muito sério, gente. E hoje, né, pastor, a gente está... Todo mundo fala, eu converso com muitas pessoas, a pessoa fala, nossa, está difícil, nossa, está ruim, nossa... Gente, nós temos a mente de Cristo, nós somos novos... Nós temos... É difícil para você, é difícil para mim, é difícil para todo mundo, mas tudo depende de como você reage. Quando você chegou e trouxe para ela essa verdade, impactou, Joyce falou muito bem, um choque de lucidez. Chorou. Aí você disse, ficou de mal, mas depois deu aquele choque, mas depois... Depois veio, falou que eu estava certa. Então não é destimir, ela não é crescimento. E hoje é uma pessoa que diz que me ama, ela precisa me perseguir muito. Eu falei, menina, não dá mais para você, não está difícil. Mas eu acho legal você ser franco, você ser sincero, você vai estar ajudando aquela pessoa, né? Mas a pessoa hoje está focada muito, ah, eu estou em crise, o Brasil está indo... Tá, gente, a crise está aí, tá, mas nós estamos em crise, temos uma mente diferenciada, não vai faltar nada para mim, não vai faltar nada para você. Mas a gente tem que entender que o Senhor nos dirige em todas as coisas. A gente não pode perder essa ótica nunca. Eu tenho problemas, você tem, você tem. Se for contar aqui, né? Tem que ter um monte. Mas a gente não deixa que isso nos abata, que isso nos domine, entendeu? E as pessoas sempre acham que o problema deles é maior do que todos os outros, né? Meu problema é maior. Mas por quê? Mas eu tenho... Mas todo mundo passa por dificuldade, mas a minha é muito maior. Você não sabe o que está acontecendo comigo mesmo, aí começa, né? É porque às vezes nós estamos voltados muito para nós mesmos. É, o nosso tempo é maior, pior. Meu universo, não queremos de forma nenhuma duvidar da sua dor, da sua dificuldade. Mas às vezes a gente precisa começar a olhar um pouco ao redor. Gente, será que é isso tudo mesmo? Será que eu não estou botando muita azeitona nessa empada? Será que eu não estou exagerando um pouco na dose? Eu acho que eu consigo superar isso sim. E outra coisa, nós somos mulheres da palavra, nós temos o nosso lindo, o nosso Senhor ao nosso lado. Eu fui ministrado aqui na oração, né? Quando a gente tem o Senhor, está difícil, está, gente, mas Ele nos surpreende. A cada momento você vê a mão do Senhor vindo, te levantando, te erguendo. Nossa esperança está nele, nossa confiança está nele. E uma coisa interessante é que essa coisa da vítima também, eu conheço uma pessoa que ela se coloca tanto contra o vítima que ela acaba neutralizando o amor das pessoas que estão ao redor. Aquilo que você acabou de falar, né? A pessoa entra naquela posição, não, porque eu sou, porque fez comigo. Gente, fez com você, vai lá, perdoa a caminha. Porque hoje o Deus pode falar assim, Márcia, vem. E aí? Você deixou de usufruir daquele amor, daquela pessoa. E o legado, né, amiga, que você deixa, né? A gente tem que pensar muito nisso também, sabe? Qual o legado que eu vou deixar? Se hoje o Senhor me chamar hoje, o que as pessoas vão falar, sabe? Quem está ao meu redor? Então, assim, às vezes a gente tem que ter cuidado com o que a gente está semeando. Com aquela avó que você falou, né, Nise? É, as pessoas às vezes reclamam que estão sós, mas elas afastam as pessoas que estão perto. As pessoas que tentam se aproximar de alguma forma, só são recebidas com críticas. Mas conta aquele caso. É, eu conheço uma pessoa, convivo há alguns anos com ela, ela ficou viúva recentemente. E por conta da vida que ela está vivendo agora, o filho e os netos tiveram que se mudar para a casa dela para cuidar dela. Mas os meninos são muito meus amigos, eles falam, não dá mais, tudo que a gente faz é crítica. É assim, desistiram de morar com ela e voltaram para a casa que ela estava, só o pai. A família ficou separada, o pai dele está mandando com a mãe, porque tudo que faz não está bom, não está agradando. Depois a pessoa reclama para todo mundo que está sozinha, que ninguém procura, que ninguém se aproxima. Porque ela consegue afastar todo mundo e a vítima que é sempre só. Será que nós temos afastado as pessoas da gente? Como é que a gente tem convivido com quem está ao nosso redor? Porque às vezes a gente reclama tanto e põe tanto defeito nos outros, achando que o outro é errado. E a gente? Qual atitude que a gente tem que ter diante disso? Muito legal essa palavra. Uma vez eu vi essa mesma configuração aí, um pouco parecida, um casal que os filhos todos iam para a casa dos pais, né? Todo mundo ia, Nora, os netos, todo mundo ia e a matriarca da família se queixava, né? Se queixava, ah, está tudo desarrumado, por mais que todas as pessoas ajudassem a organizar as coisas antes de ir embora, Mas ela sempre reclamava um pouco e até que o marido, que era o patriarca lá da familhona, grandona, disse para ela assim, Você tem duas escolhas, você pode escolher entre eles não virem mais aqui e tudo vai ficar limpo e eles continuarem vindo aqui, tudo fica sujo, a gente ter a companhia deles e a gente passar um dia muito, muito legal com todo mundo junto. Escolhe! E vamos acabar com isso. Quando ela se viu diante daquela assertividade do marido, ela falou, gente, o que eu estou fazendo? Que besteira é essa? Que fique tudo sujo, contanto que venha todo mundo! Contanto que todo mundo esteja aqui, que tudo isso vai passar e de fato alguns anos depois ela morreu. Olha, eu tenho um tapete lá em casa, que é um tapete na minha sala e as crianças adoram rolar no tapete. Aí quando eu faço alguma coisa, minha irmã fala, você não vai rolar o tapete? Eu falo, não, deixa o tapete aí, as crianças gostam de brincar e depois eu passo o respirador, limpo o tapete, fica tudo certo. Mas as crianças estão lá rolando o tapete, se divertindo, curtindo a casa. Eu paro com as coisas, eu paro com as pessoas. Mas, pastora, é por isso que às vezes eu deixo a Milene entrar no meu quarto com os dois cachorros. Porque a gente fica cada um num quarto trancada. E teve uma época que eu comecei a reclamar mesmo. Ai, que não sei o quê. Ela chegou para mim e fez a mesma coisa. Mãe, você está reclamando muito, você quer que eu dê o Bruce? E fui eu que disse para ela, ela me perguntou, eu posso ter o segundo cachorro? Aí eu falei assim, não, não posso. Aí eu falei, não vou conseguir, não vai dar. Eu não vou dar para ficar sem ele. Aí deixei, né, ficar. Então agora eu tenho que sumir, porque aí eu deixo ele entrar e ficar em cima do meu dredom lá com ele. Olha, eu poderia ficar. Eu poderia ficar sem o Pepe. Poderia, poderia ficar sem o Pepe e colocar aqueles tapetes, aquelas coisas todas e tal. Mas e aquele tapete ia fazer aquele carinho que ele faz mesmo? Aquele tapete ia, na hora que eu estou ali, vamos, vamos ao Senhor, na minha sala chorando. Uma lambida básica. Aí lá vem ele todo preocupado comigo. Ai, e tal, aí eu fico... Quer dizer, gente, sabe, é afeto, é carinho. A gente às vezes fica numa rota de murmuração sobre algumas coisas, os animais. Ela fala, os filhos, gente, deixa o filho chegar perto das coisas. Tem casa de João, tem casa de João. Com pintura na parede e tudo, né? Meu pintor, meu Picasso, a firme forte, entendeu? Isso. Aí aquilo ali, ele vai guardar esse momento em que ele teve a sua casa, o seu lugar, o seu espaço, a sua liberdade. Ele vai querer, quando adulto, a referência de casa sempre vai ser essa, um lugar bem-vindo. Legal. Um lugar amado, né? Um lugar em que eu quero ir para casa. Minha amiga, quando eu estou chegando em casa e vem com ele, ele vai subindo a escada, eu moro no terceiro andar. No último andar ele vai andando. Quando ele está chegando dentro de casa, ele já corre para a porta, né? E bate o pai dele abrir, né? E aquele sorriso, né? Dão aquela alegria. E é isso mesmo. Nossa casa tem que ser um lugar que a gente está feliz. E aí a pessoa, você vai, aí fica assim, ai, essa casa está vazia. Claro, aquele sofá com aquele, coisa de plástico em cima, entendeu? Ah, não pode sentar, não pode andar, não pode nada. E aquele sofá que vai ficar lá, tem nenhum sentido, é importante. Gente, tem mãe que tem o maior prazer de mostrar o guarda-roupa, cheio de briga, tudo na caixa. Olha aqui, ó. Eu só dou, depois a gente guarda na caixa, só dou nas horas e sérias. Ai, gente, não. Ih, não. O meu, olha, querida. Não, não. Olha, isso aí não é de Deus, não é de Deus, não é de Deus. Gente. Ai, meu Deus. Ó, no Espaço Feminino de Sexta, a gente sempre compartilha com você fatos que marcam nossas vidas. Dá uma olhadinha. Essa semana eu tive um momento assim, muito ímpar com o Senhor, que eu precisava tomar uma decisão diante de uma situação. E eu comecei a pensar, vou fazer isso, vou fazer aquilo, vou fazer isso, fazer aquilo. Mas o meu coração não ficou em paz, eu falei, não, peraí, tem alguma coisa errada. Pra eu começar a fazer alguma coisa, a primeira coisa, o primeiro ponto que eu tenho que sentir é a paz do Senhor. E aí eu me ajoelhei, comecei a orar, comecei a orar, eu falei, Senhor, eu não saio daqui desse chão, desse joelho, enquanto eu não sentia a sua paz diante daquilo que eu ia fazer. E aí quando eu terminei de orar, eu fui pra palavra e o Senhor falou claramente comigo que não era o momento de eu fazer aquilo. E aí eu comecei a pensar, eu falei, meu Deus, mas são tantas coisas que a gente vive, tantas dificuldades, tantas limitações, mas eu não posso focar nisso. Eu tenho que focar na minha dependência, Senhor, eu dependo de Ti, eu sei que Tu vai me dar direção, eu sei que Tu vai colocar tudo no lugar certo. Ah, eu posso estar triste agora? Posso. Mas, Márcia, levanta, vamos nessa, tenho muita coisa pra fazer com você hoje. E aí eu comecei a pedir ao Senhor, Senhor, me capacita, me inspira. E naquela situação eu comecei a ver Deus começando a me inspirar. E Deus falou assim pra mim, na hora que você estiver indo, pra onde você tem que ir, eu vou te dar um removo sobrenatural. Gente, eu entrei no carro, fechei a porta, liguei o rádio bem alto, e eu ia pregar numa igreja e eu fui devagar. Eu nunca dirijo devagar, eu sempre dirijo demais, né? E naquele devagar, o Espírito Santo falou tanto comigo que eu cheguei e parecia que eu era uma bomba na igreja. Eu falei, Senhor, o que é isso? E aí você vê a dependência, o que ela faz com você. Então eu quero convidar você a ser dependente do Senhor. O mundo fala o tempo todo que você está em Cristo, você está em Cristo. Não entra nessa vibe, você está em Cristo, você está na dependência dEle, você está na paz dEle, no descanso, na alegria. E o inimigo deseja dEle toda hora roubar a tua alegria, roubar a tua paz. Então por isso que são N circunstâncias que acontecem, pra que você não fique em pé, equilibrado. Eu vou dizer pra você, eu assentei na minha cama, abaixei a cabeça, falei, Senhor... Mas logo em seguida o Senhor falou, não é isso que eu tenho pra você, você é a menina dos meus olhos, você é minha escolhida. Eu tenho planos e projetos pra você, então vamos nessa, porque eu preciso usar você pra que outras dias sejam abençoadas. Então o que eu quero dizer nessa tarde, que você pegue isso, essa vida de dependência e viva. Não importa o que tem ao redor, viva no amor, na graça, na paz, no conhecimento, no estudo da palavra. Que essa é a única maneira que vai fazer com que você cresça e seja muito melhor do que eu hoje. Amém? Chamamos o break e voltamos já já.